E a Marinha, Exército e Aeronáutica, ou seja, nossas Forças Armadas, seguirão a Constituição Federal e permanecerão, como sempre fizeram, ao lado do povo brasileiro. Olá, meus amigos, Tenente Coronel Zucco, deputado federal eleito. Vou ter recentemente de Brasília, vou demonstrar o meu apoio incondicional ao presidente Bolsonaro, o meu apoio incondicional ao Brasil e aos brasileiros. Quero destacar alguns pontos muito importantes da Nota Oficial das Forças Armadas aos Brasileiros, que foi publicada hoje, 11 de novembro de 2022. Ela diz, Não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de reuniões, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. A nota também destaca, abro aspas, As Forças Armadas permanecem vigilantes, atentas e focadas em seu papel constitucional, na garantia de nossa soberania, da ordem e do progresso, sempre em defesa de nosso povo. Também reitera a crença na importância da independência dos poderes, em particular do Legislativo Casa do Povo, destinatário natural dos anseios e pleitos da população, em nome da qual legisla e atua, sempre na busca de corrigir possíveis arbitrariedades e descaminhos autocráticos que possam colocar em risco o bem maior de nossa sociedade, qual seja a sua liberdade. Meus amigos, alguns pontos que já eram inquestionáveis no texto da nossa Constituição ficaram ainda mais reforçados. A minha interpretação, primeiro, ninguém do Judiciário pode prender ou mesmo constranger qualquer cidadão que exercer o direito à livre manifestação e opinião. Segundo, o povo tem todo o direito de questionar e cobrar explicações das autoridades em manifestações pacíficas e ordeiras. Terceiro, os brasileiros têm pleno direito de ir à frente da casa do povo, manifestar sua contrariedade e pressionar seus representantes para que nossa liberdade seja garantida, para que o processo democrático seja respeitado e que não serão admitidos quaisquer atos de censura. Por fim, que a Marinha, Exército e Aeronáutica, ou seja, nossas Forças Armadas, seguirão a Constituição Federal e permanecerão, como sempre fizeram, ao lado do povo brasileiro. Pátria, dever, honra e liberdade. O que vai ser feliz? Que vai ser feliz?